Olá, esse vídeo faz parte do ciclo de palestras, um projeto do PET Matemática UFSC. Na palestra de hoje, teremos o professor Ivan Pontual, com a palestra Tempo, Espaço e Geometria. Aproveite a palestra e bons estudos! Ok. Sim, professor. Ok, então, boa tarde a todos, já deu meio-dia. E meu nome é Ivan Pontual, como diz aí, eu sou professor do Departamento de Matemática, para as pessoas que não me conhecem, né? E a minha área de pesquisa é justamente sobre, enfim, está por trás da parte matemática do tema da palestra, Geometria de Lorets. E, então, eu decidi falar um pouquinho sobre esse tema, onde ele toca no trabalho do Roger Penrose. Como muitos de vocês possivelmente sabem, o Prêmio Nobel de Física do ano passado foi dividido igualmente em duas partes. Uma parte foi para detecção experimental ou observacional, melhor dito, de buraco negro, ou pelo menos, enfim, evidências suficientes da existência de buraco negro no centro da nossa galáxia. Claro que existem hoje até fotos de buracos negros distantes, e se acredita que em cada centro de galáxia nós temos um buraco negro gigante. Esses objetos surgiram, no entanto, na parte teórica da teoria da relatividade geral, que é a melhor teoria de gravitação que nós temos hoje. Ela substituiu, né? No início do século XX, substituiu a teoria de Newton. Muitos de vocês são familiares com a teoria de Newton e da gravitação da época da escola. Mas, talvez também, muitos de vocês já saibam que essa foi, digamos, melhorada, aprofundada, através da teoria da relatividade geral do Einstein. E no escopo da teoria do Einstein é que você introduz esses objetos fascinantes, que são os buracos negros. Aí eles estão relacionados também na ação de singularidade. E o Roger Penrose é um grande nome na elucidação dos aspectos especificamente matemáticos disso. Então, vou apresentar um pouco ele, o Roger Penrose, para quem não conhece, tá? E falar um pouco sobre o trabalho dele, que foi a parte matemática que é a que eu domino mais de perto, né? Do prêmio Nobel. Então, aqui vai estar um sumário da minha apresentação. Eu vou falar, como eu disse, um pouco sobre o Roger Penrose, que é o Homem da Hora, né? E daí eu vou passar a falar sobre a parte do trabalho dele. Para isso, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre como é que os buracos negros aparecem na gravitação. Vamos falar um pouco da transição, né? Quais são as diferenças que aparecem da física newtoniana para a física do Einstein? Como é que... Quais são as modificações principais, né? A introdução de aspectos geométricos dentro do estudo da gravitação. Daí a gente vai falar um pouquinho sobre, especificamente, né? Sobre a relação das chamadas singularidades e dos buracos negros. Esses conceitos, às vezes, eles aparecem misturados na literatura leiga, mas são um pouquinho diferentes e eu quero fazer uma pequena observação a esse respeito, porque, na realidade, o trabalho que deu o Nobel ao Penrose, embora o Penrose tenha trabalhado nessas duas coisas, o trabalho que deu a ele o Nobel foi nessa parte de singularidade. Em particular, ele provou um chamado Teorema de Singularidade, certo? Que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Daí eu vou dizer a diferença que existe entre o modelo matemático, né? Do buraco negro, quer dizer, é um objeto matemático, bem definido, geométrico, tá? E do ponto de vista da física, quer dizer, astrofísico, como é que isso se traduz em termos experimentais, né? Quer dizer, é uma relação entre essas duas coisas. Daí eu falo rapidamente sobre o Teorema de Singularidade do Penrose, né? Óbvio que eu não posso dar muitos detalhes técnicos, então eu vou apresentar a cara do teorema, mas, obviamente, vocês não vão poder entender tudo, mas eu quero, enfim, mostrar um pouco pra vocês, já que muitos de vocês são alunos da matemática, e a gente termina com algumas conclusões. Então, esse é o Nobel, né? O Roger Penrose, o Nobel desse ano passado, tá? Ele é uma pessoa, ele é um gigante intelectual, ele é um herói intelectual pra muitos de nós, porque trabalhamos na área relacionada à gravitação, tanto da parte da física quanto da parte da matemática, tá? Ele é um indivíduo de intelecto prodigioso e tem contribuições importantes, né? Ele sempre é um indivíduo profundo, mexeu em matemática, em física, tá? Ele começou a carreira dele como matemático, a formação dele é de matemática, tá? Ele fez doutorado dele na área de geometria algébrica, mas ele, na época do doutorado dele, ele conheceu o orientador do Stephen Hawking, que é bem mais conhecido do que ele, né? Mas que, na verdade, o Penrose esteve na banca de doutorado do Hawking, né? Quando o Hawking fez o doutorado com o Denis Sciama, que era o amigo pessoal do Penrose, o Penrose esteve na banca, e, de fato, os métodos que o Penrose introduziu foram a base da tese do Hawking, tá? Então, os dois já chegaram a colaborar, e entre 65 e 70 eles provaram os chamados teoremas de singularidade, né? Que estabeleceram o uso de técnicas geométricas globais, efetivamente causando uma revolução no campo da gravitação, que até então ela utilizava métodos bastante, digamos, pouco sistemáticos, e ele introduziu métodos geométricos bem estabelecidos em outro contexto, ele trouxe para a relatividade, e com isso obteve resultados novos, físicos, cruciais para a compreensão do buraco negro e do universo primordial. Mas a contribuição dele é imensa, tá? Ele trabalhou em diversas sub-áreas, ele tem os chamados ladrilhos de Penrose, teoria matemática do infinito conforme, que é uma coisa importante para a definição matemática rigorosa da teoria dos buracos negros, tá? A conjectura de censura cósmica, que é uma coisa que eu vou falar muito rapidamente. Processo de Penrose, que é fundamental para entender como é que buracos negros, por exemplo, podem gerar energia para os quasars, né? Os quasars, eles têm uma luminescência enorme, e se acredita que os buracos negros são fundamentais para gerar energia suficiente para isso através da sua rotação. Eu não vou poder falar sobre isso, mas é uma das coisas que o Penrose elucidou, além de muitas outras coisas, tá bom? O Penrose está com 90 anos, mas continua ativo, recentemente inventou um modelo cosmológico, nem sempre as coisas dele são famosas, mas são sempre de uma maneira fresca, profunda, então é um pensador profundo, e para a gente é um daqueles que realmente é uma honra para o Nobel, e não para ele, que ele tenha ganho finalmente o Nobel perto dos 90 anos. Aqui somente uma observação, o próprio Stephen Hawking reconhecendo, eu vou traduzir aqui rapidamente, ele diz que quando começou a pesquisa dele, lá em Cambridge, a relatividade geral era considerada como uma teoria linda, mas impossivelmente complicada, e que tinha praticamente nenhum contato com o mundo real. A cosmologia, né, se acreditava que a cosmologia era uma pseudociência, onde a especulação sem restrições, não tinha nenhum tipo de... Enfim, a especulação sem restrições não tinha nenhum tipo de... Aqui vou repetir, restrições por possíveis observações. Que seu status hoje seja muito diferente é parcialmente devido à grande expansão no alcance das nossas observações, que se tornou possível pela tecnologia moderna. Mas é também porque nós fizemos um progresso tremendo do lado teórico. O Penrose, ele introduziu os conceitos globais e mostrou como eles podem ser usados para estabelecer resultados sobre as singularidades no espaço-tempo que não dependem de simetrias exatas ou dos detalhes do conteúdo de matéria no universo. Eu estendi os métodos de Penrose e os apliquei à cosmologia. Foi isso o trabalho de tese do Hawking. E aqui o Kip Thorne, que foi também prêmio Nobel de Física em 2017, essa pela descoberta das ondas gravitacionais, também bastante famoso. Ele é vivo ainda, um grande fã do Penrose. e ele então comenta que ele revolucionou as ferramentas matemáticas utilizadas para analisar as propriedades do espaço-tempo. Então, é uma figura gigante, como eu falei. E vamos aprender, então, um pouquinho sobre o trabalho dele. Para isso, eu vou começar agora a caminhar no sentido de entender um pouquinho quais são, quer dizer, a maneira como você estuda hoje a gravitação, como a gravitação é vista hoje e do ponto de vista matemática. O modelo principal que a gente precisa começar a entender, obviamente não vai entender completamente, mas parcialmente, é que o espaço-tempo, que é o conjunto de todos os eventos, essa é uma estrutura fundamental em toda a física e é, em particular, fundamental para você entender a gravitação. o que é o espaço-tempo? Quer dizer, a ideia do espaço-tempo não é muito difícil de você compreender inicialmente, talvez seja um pouquinho difícil de você estudar do ponto de vista formal e técnico. Não é isso que a gente vai fazer aqui, a gente quer entender conceitualmente o que se trata. Então, aqui, a ideia que você tem é que a noção de evento é a noção fundamental para a gente. E evento é qualquer acontecimento, realmente. Evento o nome indica, são acontecimentos. Do ponto de vista matemático, eles são caracterizados por acontecer em um instante de tempo em um determinado local. Então, se eu fosse medir, por exemplo, os eventos de uma determinada sala, eu poderia ter um relógio à minha disposição e poderia usar um sistema de eixos onde eu daria a posição de um determinado acontecimento, dando três coordenadas espaciais e dizendo o instante de tempo em que isso ocorreu. Ou seja, a cada evento eu associaria quatro números. Então, os eventos são, assim, catalogados e colocados, seriam colocados, então, em correspondência bionívoca com esses quatro números, que marcariam, então, para a gente esses eventos. Então, a maneira de formalizar isso é coletar os eventos em um conjuntão, que a gente chama o espaço-tempo. Esse conjunto pode ser bastante complicado, a estrutura dele pode ser bastante complicada, isso está representado aqui por essas alcinhas, ele pode ter o que a gente chama de estrutura topológica complicada, está certo? Mas a gente imagina que ele tem uma estrutura bastante conhecida dos matemáticos, a chamada estrutura de variedade diferenciável. O que isso significa? Significa que a cada ponto eu posso, então, associar uma vizinhança que eu posso coordenar, como eu falei, associar coordenadas, está certo? Isso pode ser feito, em geral, localmente, mas não em todo o espaço-tempo de uma só vez. Mas eu posso pegar um conjunto de eventinhos aqui e descrever através das suas coordenadas temporal e espacial da maneira como eu fiz em relação à minha sala hipotética lá. No espaço-tempo, as coisas, elas não são pontinhos, no espaço-tempo, elas são sempre objetos estendidos, então eu fiz aqui uma representação graciosa. Nós nos encontramos nessa palestra, nesse ponto aqui que eu estou chamando de P, isso é um evento. A palestra, então, é um evento. Aqui está o que a gente chama Minha Linha de Mundo, em azul, e a linha de mundo de um de vocês aqui em verde. Então, a gente tem, nós somos essas linhas de mundo no universo. Então, eu, você, qualquer coisa no universo é representado por essas linhas de mundo, assim, né? Que a gente chama o Linha de Universo. Eu depois vou explicar o que é que significam esses conezinhos duplos que estão aqui, está certo? Vocês vão entender um pouquinho depois. Mas o importante é entender que o espaço-tempo é uma coisa que inclui todos os eventos, passado, presente e futuro. Também é importante entender que essa estrutura é uma estrutura que está presente, hoje sabemos, na física clássica, na física newtoniana, assim como na física relativística. Então, essa é a estrutura básica. O que muda na física relativística para a física newtoniana é a maneira como esses eventos se relacionam entre si. Isso é que a gente tem que entender um pouquinho para compreender um pouco mais sobre a parte matemática que o Roger Perlose contribuiu. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, no caso do Newton, a estrutura global do universo é imaginada bastante simples. Ela é imaginada, mapeada, ou melhor dita, parametrizada, como um R4. Quer dizer, os pontos aqui vão ser caracterizados por quatro coordenadas, uma temporal, quatro espaciais, e a estrutura topológica dele é imaginada sendo a do R4. Bastante simples. sem essas alças, sem essas coisinhas aqui que eu tinha desenhado, que em princípio poderiam acontecer, mas que na teoria de Newton a gente não assume. Mas uma coisa fundamental na teoria de Newton, além dessa estrutura básica, fundamental, é a relação crucial que existe entre os universos. Porque, no caso do universo newtoniano, além de tudo isso que eu falei, da estrutura de variedade, existe uma noção absoluta de simultaneidade de eventos. Quer dizer, existe a noção de quando dois eventos são simultâneos. Aí você poderia dizer, eu tenho um relógio, esse relógio, então, diz, olha, dois eventos aconteceram ao mesmo tempo, eles são simultâneos. mas poderia acontecer que uma outra pessoa que estivesse numa galáxia vizinha, talvez não concordasse com você a respeito da simultaneidade desses dois eventos. A gente vai ver que isso é exatamente o que acontece na relatividade. Então, mas no universo newtoniano, essa noção de simultaneidade, dois eventos terem acontecido ao mesmo tempo, isso é absoluto. Todo mundo concorda a respeito disso. Isso está representado nesse diagrama da direita, tá certo? Como essa separação aqui, cada plano desses representa uma superfície ou hiper-superfície de simultaneidade, tá? Ou seja, quaisquer dois pontos aqui representam eventos simultâneos e elas estão graduadas, né? Uma que estiver em cima, aqui o tempo está correndo para cima, então, a que estiver em cima, o tempo é posterior. Então, se eu tiver um evento aqui, todo mundo concorda que um evento em cima dessa de cima ocorreu depois do evento da de baixo e assim por diante. Certo? Então, essa separação em fatias dessa maneira é uma característica fundamental do chamado universo newtoniano. Então, não só ele tem uma estrutura de R4, mas ele tem essa separação em fatias, hiper-superfícies de simultaneidade. Além disso, a gente, nesse universo, as nossas linhas de mundo, existem linhas de mundo que são especiais. Elas são linhas de mundo que a gente chama de movimento natural, são chamadas também de movimento inercial. Essas são, elas são especiais entre todas as possíveis linhas de mundo que eu posso ter aqui. ou seja, deixado sozinho, sem nenhuma força, largado, qualquer objeto, aí, ele vai seguir uma linha de mundo como essa. Está certo? Essa tendência natural Newton chamava de vis incita, ou a vontade interior, ou a característica intrínseca do movimento, é essa. Sem nenhum, isso é caracterizado, então, pela primeira lei de Newton. Deixado quieto, a gente vai seguir essas linhas especiais que eu estou representando nesse diagrama por retinhas. Veja que cada retinha dessa intersecta uma hiper-superfície de simultaneidade uma única vez, porque é claro que aqui ele tem os eventos, são marcados temporalmente, e eu só posso estar presente em um evento uma única vez, eu não volto para estar de novo naquele mesmo evento uma segunda vez, né? Águas passadas não movem moinho. Além disso, para você sair desse movimento, você precisa de uma força. E para Newton, a gravidade é uma força desse tipo. Todo mundo conhece, na escola, como é a lei de forças, se eu tenho dois objetos com massa M1 e M2. Essa distância é medida sobre uma hiper-superfície de simultaneidade dessa, porque eu tenho uma noção de distância também, é um aspecto da teoria de Newton, e eu posso medir distância entre eventos simultâneos. Essa é a distância que está aqui. Então, se eu tenho dois objetos me movendo-se aqui ao longo de duas linhas dessa, por exemplo, e eu estudo a distância em uma determinada hiper-superfície de simultaneidade, está representada aqui, eu posso calcular a força de gravidade entre eles. E para me desviar então do movimento, a gravidade é uma possível maneira de fazer isso e ela é uma força na teoria de Newton. Na teoria de Newton, já é possível, surpreendentemente, dar uma noção do que seria hoje a chamada de buraco negro, que é um tanto diferente do que é o buraco negro, como a gente vai ver, mas que é um precursor. A ideia foi introduzida independentemente por um astrônomo, John Mitchell, no século XVIII, e Pierre-Simon de Laplace, que é um matemático francês. Eles usaram a teoria corpuscular da luz de Newton. Newton imaginava que as luzes eram formadas por corpúsculos, como partículinhas, sujeitas à gravidade também. E ele então imaginou, imagine, ele disse, olha, suponho que você tivesse um corpo tal que a sua luz, a luz que é emitida por esse corpo, não pudesse chegar a nós. O que ele imaginou foi o seguinte, todos os objetos que estão na superfície de um objeto massivo, como uma estrela ou um planeta, tem o que a gente chama de velocidade de escape, que é a velocidade para ele conseguir escapar da força, do puxão gravitacional daquele objeto. Então, ele imaginou o seguinte, suponha que a velocidade de escape de uma estrela fosse tão massiva que para escapar dela eu tivesse que ter a velocidade da luz ou maior. Nesse caso, nem a luz conseguiria escapar, quer dizer, eu enviaria, eu estou aqui em cima dessa estrela, eu tanto mandar, por exemplo, um raio de luz para fora, esse raio de luz que é um corpusculinho, ele é capturado de volta e cai de volta na estrela. Então, quem estiver longe não vai conseguir enxergar nada. A própria estrela, se ela é um objeto que emite luz por causa das reações, hoje sabemos, por causa das reações termonucleares no núcleo da estrela, tenta emitir luz, mas a luz é recapturada pela massa grande da estrela. Pois é, a velocidade de escape da luz é a da luz, isso seria representado por essa equação, então teria um raio e a massa dele, e aqui são a constante da gravidade de Newton G e aqui C seria a velocidade da luz e vai ser representada ao longo da palestra por essa letra C, que às vezes vai ser colocada igual a 1. G e C, você pode escolher em unidades, uma delas fica igual a 1, uma escolha de unidades e aí a gente omite ela das equações, mas às vezes eu vou colocar aqui só para lembrar que elas estão lá. Daí, essa é uma relação que a gente vai ver aparecer de novo num contexto completamente diferente, mas é a relação que existe entre o raio e a massa de uma estrela para qual a velocidade de escape fosse exatamente a velocidade da luz. Aí ele diz, se você tivesse uma tal, e então tais objetos não seriam naturalmente luminosos. Então, se existisse um corpo nessas circunstâncias, não poderíamos ter informação apenas visual. Mas, no entanto, você poderia ter objetos luminosos que revolvessem ao redor desses e talvez pelo movimento desses a gente pudesse perceber a existência do objeto central com algum grau de probabilidade. E assim, dá uma pista das irregularidades, estudando, uma pista sobre as irregularidades dos corpos que se movem ali ao redor e que não pudessem ser explicadas de nenhuma outra maneira. Surpreendentemente, essa é precisamente a maneira como os astrofísicos hoje detectam a presença de buracos negros, que não podem ser vistos diretamente, mas eles afetam corpos luminosos ao seu redor e a partir disso estudar o movimento detalhado desses corpos cuja luz a gente vê, a gente consegue então inferir as características do corpo central. Essa ideia estava presente já no século XVIII, surpreendentemente. Mas aí, finalmente, essa história toda precisa ser agora trazida para um mundo moderno. Como eu disse a vocês, isso foi feito no século XX por esse sorridente senhor que todos conhecem, a cara mais conhecida, talvez uma das caras mais conhecidas, se não a mais conhecida da história da ciência, o Albert Einstein, e veio em duas fases. A primeira, a Relatividade chamada Restrita, apareceu em 1905. Nesse primeiro momento, o que o Einstein fez foi simplesmente pegar o universo newtoniano, quase não mudá-lo, ou seja, para Einstein, o universo inicialmente quase não muda, exceto por um aspecto que no fundo é crucial, que é que embora para Einstein você possa ter famílias de observadores especiais, também chamados nele inerciais, então estão aqui representados por essas linhas retas, esses observadores são quem determinam as hipersuperfícies de simultaneidade. Em outras palavras, em Newton, as hipersuperfícies de simultaneidade, ou seja, conjuntos de eventos simultâneos, independente de família de observadores, quaisquer família de observadores concordam, por exemplo, aqui está representado P e Q, dois eventos, Newton diria P e Q são simultâneos e ponto, e qualquer observador concordaria com isso. Para Einstein, não, essas hipersuperfícies de simultaneidade dependem da família de observadores, uma outra família de observadores diria que que aqui eles podem não ser simultâneos, está representado aqui, está aqui uma família F, aqui está uma família F', os eventos P e Q para os observadores da família F são simultâneos, mas para os observadores da família F' não são. Veja que aqui o evento P é simultâneo, para essa nova família, um evento Q' que ocorre um pouquinho antes do evento Q. então para essa família de observadores, o evento Q ocorre depois do evento P. Então, a noção de simultaneidade não é a mesma para Einstein, como para Newton, e essa é a primeira modificação. Então, essa chamada relatividade especial. No entanto, muito importante, assim como tem coisas que são relativas na relatividade, e tem coisas que ainda permanecem absolutas, ou seja, embora a simultaneidade não seja mais absoluta, nem todos os observadores vão concordar, existe uma coisa que todos vão concordar, que é um novo objeto, que Einstein chamou de intervalo espaço-temporal, também chamado de elemento de linha, está aqui representado de uma forma infinitesimal, porque vai ser conveniente para a gente fazer isso, imaginar que esses eventos estão muito próximos um do outro, certo? E aqui, eu posso atribuir a esses eventos coordenadas, tal, e como eu tinha feito no caso do Newtoniano, quer dizer, eu posso associar um instante de tempo a cada evento, de acordo com uma determinada família, também eu posso associar coordenadas espaciais, x, y, z, certo? E eu posso fazer isso para evento P e evento Q, porque ele diz, olha, eu posso fazer, essa família de eventos F', pode fazer a sua associação, essa família de eventos F', pode também fazer sua associação. Eles vão concordar que essa quantidade aqui, isso aqui representa a diferença do intervalo de tempo entre os dois, medida por aquela família que estiver calculando, a diferença na parte, nas coordenadas espaciais, está marcada aqui, está certo? E então, eu combino elas dessa forma peculiar, note aqui a presença de C, que é a velocidade da luz, ela aparece aqui, e a razão pela qual aparece aqui, é porque a velocidade da luz permanece também como uma coisa absoluta na relatividade, no seguinte sentido, ela é representada aqui por uma trajetória inclinada de 45 graus, em relação, ela tem uma trajetóriazinha aqui, que eu estou representando por essa linha escura, e com a qual todos concordam, ou seja, a luz é uma coisa que se move com velocidade C, do ponto de vista de qualquer observador, então a luz tem um caráter bastante especial, ela se move sempre de maneira, com a velocidade constante, do ponto de vista de qualquer observador, essa velocidade C é a velocidade da luz no vácuo, então isso se refere à luz se propagando na ausência de qualquer meio material, isso muda quando a gente tem meio material, mas isso aqui é análise no vácuo, então essa velocidade C é algo com o qual qualquer observador concorda, e ela aparece aqui como para conversão de unidades, tem esse significado também, e muitas vezes ela é colocada, como eu disse, igual a 1. O fato disso aqui ser constante tem algumas consequências, é que embora não tenha mais hipersuperfícies de simultaneidade, tem algumas coisas agora que são absolutas na relatividade especial. Para entender isso, eu fiz aqui um desenho, eu peguei aqui um desenho, e vou fazer uma relação aqui entre eventos, três tipos de relação entre eventos que pode ter. Então eu peguei um evento de referência, P, aqui, essa reta vertical representa a linha de mundo de um observador que passe no evento P, no instante de acordo com ele T igual a zero, então essa é a linha vertical, e aqui ele vai ter um evento P de referência com o qual eu vou fazer uma análise em relação a outros possíveis eventos do meu espaço-tempo. E os demais eventos do espaço-tempo podem estar relacionados a P de três possíveis maneiras, dependendo do sinal dessa expressão espaço-temporal aqui, porque você vê que por causa da presença desse sinal, esse cara aqui pode ser positivo, pode ser negativo ou pode ser zero. Então, os eventos vão se relacionar, os outros eventos vão se relacionar a P da maneira correspondente. Então, os eventos para os quais essa distância espaço-temporal é positiva são chamados espacialmente relacionados a P. Então, aqui tem um evento desse tipo. O conjunto dos eventos que estão espacialmente relacionados a P estão fora desse cone duplo que eu estou desenhando aqui e que eu vou explicar daqui a pouquinho. Essa hipersuperfície horizontal não tem significado absoluto. Ela é uma hipersuperfície para esse observador aqui ou quaisquer observadores que estiverem em repouso em relação a ele, mas observadores que estiverem em movimento em relação a ele não concordam em relação a essa hipersuperfície aqui. Estou chamando a hipersuperfície do presente para esse observador. Mas, de qualquer forma, essa relação espacial indica que o evento que é não pode ser relacionado causalmente com esse evento P. De fato, se um evento está relacionado espacialmente em relação a P, existe sempre uma família de observadores que os vê como eventos simultâneos. Então, eles jamais podem ter uma relação causal. Nem Q pode causar P, nem P pode causar esse Q de E aqui. Certo? Então, quando eles estão espacialmente relacionados, eles não têm nenhuma relação causal entre eles. Então, todos os eventos que estão fora do cone não podem ter nenhuma relação causal desse evento com P. Eles não têm nenhum tipo de correlação causal entre eles. Isso é uma das características fundamentais dos espacialmente relacionados. em seguida, nós temos aqueles para os quais a distância espaço-temporal é negativa. Esses são de dois tipos. Eles são aqueles para os quais o DT é positivo. esse DT aqui. Esse DT aqui é positivo. Nesse caso, eles estão para o futuro de P. Esses eventos representam eventos que podem ser afetados por P. E entre P e Q sempre pode existir, vai sempre existir uma maneira de viajar entre P e Q por meio de um objeto, quer dizer, enfim, existe um observador ou existe algum objeto massivo que pode estar em P e Q, isso pode ser feito, ele pode chegar aqui de várias maneiras, mas existirá sempre uma maneira que é a maneira para o qual o tempo que vai demorar para chegar lá vai ser máximo. Essa trajetória é a trajetória inicial entre esses dois eventos. Então, essa reta aqui, estendida, representaria a linha de mundo de um observador que se move em relação a esse observador de referência e vai estar no evento P e depois vai estar no evento Q. E ele vai estar se movendo ao longo dessa retinha aqui, que é um movimento inicial na física do Einstein. Esse movimento inicial é chamado de geodésica temporal. Esse nome vai ser importante para a gente. Outras curvas aqui vão ter necessariamente tempo que eu possa seguir para chegar aqui, outras trajetórias que eu possa seguir para chegar aqui, não iniciais, demoraram um tempo necessariamente menor para chegar lá. Então, essa linha se caracteriza por ter o tempo máximo que eu posso ter. Então, em particular, isso dá origem chamado paradoxo dos gêmeos, porque eu posso ter dois gêmeos que saem em caminhos diferentes, um que se move ao longo dessa, outro que se move ao longo dessa, e os dois, quando se encontrarem, já não terão mais a mesma idade que tinham quando saíram em P. Talvez esse efeito seja muito pequeno, se as velocidades forem pequenas, pode vir a ser bastante pronunciado se as velocidades são grandes. E, finalmente, nós temos aqueles eventos para os quais o intervalo espaço temporal é zero. Nesse caso, eu posso ter uma relação causal entre P e Q, mas só por meio de um raio de luz. Só um raio de luz pode viajar aqui, e, de fato, o conjunto de todos os pontos que estão luminosamente relacionados com esse, que podem ser alcançados a partir de P por um raio de luz, formam essa casca de cone chamado, portanto, cone de luz. Esse é o cone de luz futuro, porque são os pontos que podem ser alcançados no futuro a partir de P por um raio de luz. Aqueles que podem chegar a P por um raio de luz formam o chamado cone de luz passado, aqueles pontos que podem vir por objetos massivos até P formam o interior do cone passado. essa estrutura é uma estrutura absoluta na relatividade especial. É importante que essa estrutura vai ser uma estrutura que, para a gente, vai ser uma estrutura que não vai ocorrer mais globalmente, quando a gente passar agora para falar da relatividade geral, mas ela vai ocorrer sempre localmente, ou seja, numa vizinhança de um ponto, essa é uma boa descrição da relação que ocorre entre os eventos. Então, você vai, normalmente, sempre que você passar por um evento, você vai passar por dentro de um cone de luz dessa maneira, está certo? Então, as linhas de mundo vão ter o seu conezinho ao redor de cada ponto. Esses cones vão marcar, então, as trajetórias fisicamente viáveis. Vai haver trajetórias especiais, aquelas trajetórias que localmente maximizam o tempo entre dois eventos. Essas trajetórias vão ser chamadas de geodésicas temporais e, finalmente, vai ter também as linhas que vão ser seguidas por raio de luz. Essas são chamadas de geodésicas luminosas. Então, as trajetórias de raio de luz seguem geodésicas luminosas e, localmente, se você medir ao redor de um ponto, localmente, elas vão estar passando tangentes a um cune duplo que passa por aquele ponto P. Essa estrutura vai ser válida ainda na relatividade geral, mas só localmente, já não mais globalmente, como é o caso da relatividade restrita. Na relatividade geral, a diferença da relatividade geral para a relatividade restrita é, agora, a introdução de curvatura. Até agora, o nosso espaço-tempo é uma coisa que tem uma carinha de R4. A estrutura do espaço-tempo é uma estrutura que tem carinha plana de R4, está certo? O que a gravidade faz é causar uma modificação na estrutura desse cara, dobrar ele, curvar ele um pouquinho sobre si mesmo. E a ideia de curvatura é uma ideia difícil de tornar matematicamente precisa, mas, do ponto de vista intuitivo, eu acho que é claro para todo mundo. E, nas representações intuitivas da relatividade, sempre você tem essa visão assim, você bota um colchão e no colchão o objeto massivo aqui está representado pela Terra, afunda o colchão, objetos que vão passar aqui ao redor vão sofrer essa curvatura, vão tentar andar na linha mais reta possível, só que agora num ambiente curvo. E, ao fazer isso, eles vão dobrar sua trajetória e podem andar aqui ao redor da Terra. Então, aqui está sendo representado pelo movimento da Lua, está sendo representado por esse pontinho, essa bolinha cinza que é ao redor da Terra. Essa visão, ela tem algumas falhas, está certo? Mas é suficiente para essa palestra. A ideia intuitiva e principal é a seguinte, você tenta sempre caminhar ao longo dessas trajetórias mais retinhas possíveis. Se você for um objeto massivo, você vai tentar caminhar ao longo dessas geodésicas temporais. Se você for um raio de luz, você vai tentar caminhar ao longo dessas que são as geodésicas luminosas. Você vai falhar em fazer isso simplesmente por causa da curvatura. O movimento resultante de você andar da maneira mais reta possível nesse ambiente que agora é curvo pela presença de objetos massivos, isso é a essência da gravidade. Na gravidade de Einstein, a força não é, perdão, a gravidade não é uma força. Ela, na verdade, é uma manifestação da curvatura ou da geometria modificada do espaço-tempo, a modificação sendo feita por objetos massivos. Além disso, essa curvatura é dinâmica. Um objeto paradinho, quietinho, ele curva o espaço de uma certa maneira. Mas e se esse objeto oscilar? E se esse objeto girar? E se esse objeto explodir? Nesse caso, essa curvatura pode sofrer modificações. e quem cuida de modelar isso são chamadas equações de campo de Einstein. Então, nós temos na relatividade geral resumindo dois aspectos. Um é a presença de objetos massivos. Aí, o famoso físico John Wheeler dizia o espaço-tempo diz aos objetos como se mover. A curvatura diz aos objetos como se mover. Isso significa um objeto massivo dobra o espaço-tempo objetos que vão passar por ali e vão tentar caminhar em linha reta. Não vão conseguir. Vão seguir essa trajetória curva. Isso é a manifestação da gravitação. Mas a matéria diz ao espaço como se curvar. Esse é o outro lado. Isso é feito através das equações de campo de Einstein. Então, esses são, em um nutshell, numa casca de nós, a ideia da gravitação como geometria. Uma das... Aqui está a equação de Einstein, representar representada aqui embaixo. Eu, na verdade, posso... Eu estou colocando ele aqui. Você não vai entender nada. Está certo? Porque, enfim, matematicamente, a descrição não é fácil. Eu só coloquei aqui para chamar atenção ao fato de que ela tem aqui um aspecto que é puramente geométrico. E esse lambda e esse t são aspectos relacionados ao conteúdo de matéria. Então, ele relaciona o conteúdo de matéria e de energia, na verdade, porque na relatividade essas duas coisas são manifestações do mesmo. E a geometria do espaço-tempo. Isso é dado pelas chamadas equações de Einstein. Eu só coloquei aqui para que você olhasse para a cara dela. Essas equações de Einstein, elas são super difíceis de você resolver exatamente. Poucas soluções exatas elas são conhecidas. Uma solução vem quando você estuda a possibilidade de estar em uma região do espaço-tempo sem matéria. Onde, enfim, você está no vácuo do espaço, por exemplo, e você pode desprezar a presença local de matéria. Nesse caso, tanto esse lambda como esse g são zero. E você, então, pode tentar estudar as soluções aí. Essas são chamadas soluções de vácuo. Uma dessas soluções de vácuo reproduz o que a gente chama espaço-tempo de Minkowski. E ele reproduz essa geometria da relatividade especial. E, portanto, essa estrutura do espaço-tempo, essa seria a estrutura na ausência de matéria e a gente fala, às vezes, na ausência de gravidade. Está certo? Esse é o espaço-tempo da relatividade restrita. Se torna, então, um caso particular da relatividade geral. Mas a primeira solução não trivial das equações de Einstein veio logo depois da proposta dessas equações no final de 1915. Einstein publicou em novembro de 1915 e já em 1916 esse senhor aqui, o matemático austríaco Karl Schwarzschild propôs uma solução dessas equações. Soluções de vácuo que representam o campo gravitacional ao redor de um objeto esfericamente simétrico com massa M maiúsculo que se distribui de uma maneira uniforme como estrela ou um planeta e a região exterior a ela. então a cara dela é essa aqui se você pegasse e colocasse se você colocasse isso que eu estou chamando aqui de RS igual a zero isso aqui se reduziria exatamente àquele intervalo espaço-temporal de Minkowski quando escrito em coordenadas esféricas. Então isso seria se esse RS fosse igual a zero. Mas esse RS não é zero ele na verdade depende da massa do objeto que ele está tratando e ele tem a mesma relação entre o raio entre esse RS e o M que havia lá na teoria do Mitchell e Laplace da velocidade de escape de objetos muito massivos. Isso é apenas uma coincidência mas esse raio aqui é conhecido na relatividade como o raio de Schwarzschild. Ele tem uma importância aqui nessa expressão porque você vê que essa expressão parece ter problema ela parece explodir em se R foi igual a o RS esse cara do denominador vai a zero. Então aparentemente isso aqui está mal definido. Isso aqui daria zero aniquilando esse pedaço aqui. Por outro lado se R for igual a zero esse cara parece também dar problemas. Esse R ele representaria na solução de Schwarzschild da distância de onde eu estou até o centro daquele objeto massivo que eu estou olhando. Esse ponto de R igual a RS na solução de Schwarzschild não gera problemas. Por quê? Porque para objetos que tem uma massa normal como o nosso Sol ou que é bastante massivo mas tem uma massa ainda bastante manejável ou a Terra esse RS é bastante pequeno. para você ter uma ideia se você calcular isso aqui com a massa do Sol esse cara dá mais ou menos 3 quilômetros enquanto que a massa do nosso Sol efetivamente é de vários milhares de quilômetros. Então isso faz com que efetivamente eu sempre permaneça com R sendo maior do que RS para situações fisicamente relevantes. Pelo menos isso é o que se pensava na época que o Schwarzschild obteve essa solução. a gente vai ver que no entanto isso não é bem assim e a vida é mais complicada do que isso a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Para entender por quê eu vou resumir a ideia de colapso gravitacional como ela ocorre na relatividade e como ela ocorre na astrofísica. O que eu estou apresentando aqui na verdade é um resumo da ópera de uma história que se estende por várias décadas. E essa aqui é a questão do ciclo de vida de estrelas. Esse diagrama aqui eu não vou falar muito tempo sobre ele. Eu apenas vou dizer para você que uma estrela é sustentada de maneira estável por seu combustível nuclear. No coração da estrela ocorrem reações termonucleares e essa estrela então se mantém estável. Ela é um objeto massivo e a tendência dela seria ficar compacta por causa da gravidade das partes dela nela própria. Mas isso não ocorre por causa da pressão que o combustível nuclear dela exerce. O que vai acontecer quando essa estrela gastar todo o seu combustível nuclear que vai acontecer em algum momento depende da massa da estrela. E os astrofísicos descobriram em que existem três possíveis configurações para uma estrela depois que ela gasta o seu combustível nuclear. A primeira é virar o que a gente chama uma anã branca. Essa é o que vai acontecer com o nosso Sol muito provavelmente se ele mantiver na hora de gastar todo o seu combustível se ele mantiver a massa dele e não largar muito da sua massa para fora no espaço mantiver ele vai virar uma estrela anã branca. essa é uma configuração possível. Não interessa para a gente o que é uma anã branca não vai interessar eu teria que ir mais na física do que eu desejo é suficiente que tenha essa configuração que é uma configuração estável bem compreendida em seguida você tem o que a gente chama de estrela de nêutrons essa é bastante mais densa do que as estrelas anã brancas essencialmente ela é um grande núcleo atômico ali a combustível nuclear gastou ela virou um grande núcleo todos os prótons elétrons eles se condensaram em nêutrons e os nêutrons agora se agregam em uma enorme estrela a densidade é acachapante então a gravidade na superfície de uma estrela dessas é um negócio absolutamente colossal mas ainda é uma configuração estável bem compreendida e sem grandes grandes sobressaltos pelo menos do ponto de vista moderno bastante bem compreendido no entanto já naquela época se descobriu que havia um limite superior para a massa da estrela para que ele atingisse uma tal configuração estável físico chamado Subramanian Chandrasekhar descobriu que existe um limite superior pelo qual a estrela permanece em uma dessas configurações estáveis acima desse limite que é um limite em torno para você chegar nesse patamar você tem que ter uma massa bastante grande se acredita por exemplo várias estrelas que nós conhecemos tem uma massa compatível acima desse limite nesse caso não existe ele não tem uma configuração estável ele vai começar a colapsar ele vai começar a se amassar para dentro de si e as pessoas durante uma época não sabiam o que ia ser o final dessa história o que ia acontecer se eu não tenho uma configuração extrava eu começo a cair infinitamente para dentro de mim mesmo e aí o que vai acontecer para entender esse fenômeno o que é que acontecia quando eu estava acima desse valor crítico de massa de uma estrela o que é que ia acontecer dois físicos o Oppenheimer que foi um dos membros do projeto Manhattan e o Snyder fizeram um modelamento geométrico de estrelas desprezando a complexidade do mundo real para tentar apenas entender o que é que seria esse endpoint o que é que seria esse ponto final do colapso gravitacional então veja na implosão de uma estrela real você tem é muito complicado a matéria pode ser ajetada você pode ter radiação saindo a distribuição de pressão dentro dela é totalmente não uniforme você tem uma forma que não é esférica você tem rotação então eles fizeram o seguinte ela joga tudo isso fora imagina um colapso bonitinho esfericamente simétrico sem rotação densidade uniforme sem ondas de choque sem matéria ajetada nada disso vamos ver só ela o colapso imagina uma matéria sem pressão só colapsando sobre sua própria gravidade o que é que vai acontecer o que vai acontecer é que primeiro eles descobriram que fora da estrela a solução que descreve fora da estrela é a solução de Schwarzschild só que aí agora com um pequeno problema como o raio da estrela está diminuindo eu vou eventualmente atingir esse RS e a forma dessa equação ela não vai mais ser tão claro o que vai acontecer quando o R começar a se aproximar desse RS o que vai rolar o que vai acontecer para tornar a história curta tá certo eu vou representar apenas graficamente o que é que vai acontecer e o que é que vai acontecer está representado graficamente aqui o que vocês estão olhando é uma representação do espaço-tempo descrevendo o colapso esfericamente simétrico de uma tal estrela para o que é que e aqui fora nós temos então aqui é um espaço-tempo tá certo então aqui tem tempo tem a parte espacial então eu começo aqui no instante t igual a zero no instante t igual a zero esse aqui representa em t igual a zero a estrela ideal que vai começar a colapsar então aqui são as linhas de mundo dos pedaços da estrela colapsando olha só o que é que está acontecendo ao longo de uma linha de mundo dessa olha só localmente tem aquele conezinho que eu estou representando só o cone futuro eu falei para vocês que localmente o mundo aqui se parece com o mundo da relatividade especial enquanto eu estou aqui eu posso emitir um raio de luz e a estrela emite um raio de luz eu posso ser detectada por fora então aqui tem um raio de luz representado por essa azul e eu posso ser detectado ainda mas agora finalmente eu chego no raio que a gente chama o raio de Schwarzschild aqui representado simplesmente com G e C iguais a 1 como 2M depende da massa e então eu chego aqui e nesse ponto o que é que vai acontecer aí está aqui está a descrição da parte interna do colapso então o colapso vai acontecer e eu vou passar finalmente por essa parte se descobre que aquela o raio de Schwarzschild na verdade é uma mudança eu posso fazer uma mudança de coordenadas ao invés de trabalhar com coordenadas esféricas eu posso modificar essas coordenadas e aí a carinha do meu elemento de linha ele fica regular ele não vai ter nenhum problema ele vai permitir passar aquela singularidade aparente quando R igual a RS R igual a 2M aqui na minha anotação ele não representa nenhum problema do ponto de vista da descrição da solução de Schwarzschild da solução de Schwarzschild pode ser estendida para dentro desse para R menor do que RS R igual a RS R menor do que RS só que agora essa região ela tem algumas peculiaridades absolutamente não triviais primeiro essa região é tal que se eu tentar emitir um raio de luz daqui não só o raio de luz não vai alcançar a região exterior ou seja você pode esperar fora da região R igual a 2M para sempre nunca você vai receber informação de fato isso passa a ocorrer a partir daqui essa R igual a 2M funciona como a superfície limite raio de luz emitido para fora fica preso nesse raio para sempre nunca sai tá certo lembra um pouco o que acontece nas estrelas do Mitchell mas é mais radical porque nas estrelas do Mitchell ela saia um pouquinho e voltava aqui ela não sai ela fica presa realmente e se eu mandar a partir desse raio se eu estiver na parte interna aqui dessa região R menor do que 2M representado aqui por esse cilindro nessa região não só o raio de luz não sai como ele agora passa a voltar para R menor do que o raio onde eu sair então vamos dizer que eu tivesse saído aqui no R igual a M metade do raio de Schwarzschild nesse caso o raio de luz não só não sairia como ele começaria a voltar para dentro do R igual a 0 esse reconvergiria o raio de luz qualquer raio de luz seria reconvergido para R igual a 0 em R igual a 0 o que vai acontecer aqui é que a curvatura medida aqui dentro vai começar a ficar cada vez maior e esse R igual a 0 é uma singularidade real que a gente chama de singularidade no espaço-tempo esse R igual a 0 representa um ponto onde a curvatura vai explodir tecnicamente a solução de Schwarzschild não está definida para R igual a 0 ela só pode ser definida para R maior do que 0 em R igual a 0 nós temos então uma divergência crescente da curvatura aqui e essa curvatura representa a gravidade então se você tiver você for um observador que está andando aqui para cá então você vai sentir você vai começar a se sentir bastante desconfortável você vai se esticar uma direção em outra o que a gente chama de espaguetificação você vai ser esmagado pela gravidade brutal e aqui em teoria essa gravidade explode mas a gente interpreta isso como dizendo olha não sabemos o que acontece aqui a teoria quebra o modelo matemático não funciona aqui e isso é o que a gente chama então de uma singularidade espacial essa R igual a 2m é chamada o horizonte de eventos tá certo e então isso é a descrição do colapso gravitacional na relatividade geral o que acontece é o seguinte esse mecanismo que eu estou descrevendo aqui ele parece ser bastante especial porque a solução de Schwarzschild é uma solução perfeitamente simétrica como a gente discutiu eu jogo fora um monte de características tá certo da da descrição gravitacional do colapso gravitacional real eu jogo fora rotação eu jogo fora enfim um monte de aspectos da física é jogado fora nessa descrição a solução de Schwarzschild extremamente simétrica esfericamente simétrica perfeitamente estática perfeitamente simétrica e poderia ser que essa singularidade que eu encontro aqui ela fosse uma ficção do meu modelo matemático tão idealizado assim e que se eu permitisse por exemplo uma rotação talvez essa singularidade deixasse de existir talvez uma solução realista não tivesse essas características que a gente está vendo nessa figura tá certo o que o P. Rose fez foi colocar essa sua esperança para dormir né então em 1965 o jovem então jovem né Roger P. Rose publicou um artigo né no Physical Review Leros mais prestigioso da época quando ele faz aqui algumas observações tá então essa página de rosto do artigo dele e aí ele diz olha a discussão matemática detalhada das situações né que são situações de colapso né é requeririam né a complexidade plena da relatividade geral os cálculos exatos a maioria dos cálculos exatos né que se se aplicam as implicações do colapso gravitacional empregam hipóteses simplificadoras de simetria esférica como na solução de Schwartz mas para uma massa suficientemente grande não existe equilíbrio final isso ainda no escopo da solução de Schwartz ou pequenas modificações dessa solução que permite um pouquinho de rotação chamada solução de Kerr tá mas que tem características essencialmente similares mas ainda assim muito simétrica tá certo e essa então diz que uma singularidade física onde a gravidade né entre aspas explode tá ocorre em r igual a zero a questão agora né se põe se essa singularidade de fato ela é uma propriedade da simetria excessiva assumida né alta simetria tá ou se isso é uma característica fundamental será que a presença de perturbações de rotação de ondas de choque enfim se eu tomasse o colapso como mais regular e mais perdão como mais genérico como menos regular será que eu perderia essas características tá então ele diz que não o colapso sem nenhuma hipótese de simetria será discutido aqui e ele prova então um teorema onde ele mostra que essas características são características que aparecem aqui no centro dos buracos negros de schuach são na verdade características genéricas elas vão estar presentes ainda que você considere um colapso real então essa essa visão qualitativa que você está tendo aqui ela se verificará muito provavelmente tá certo num colapso num colapso físico real num colapso genérico e isso é absolutamente crucial porque como eu falei as equações de Einstein são bestialmente complicadas tá certo e que você possa provar um teorema matemático né a partir de certas características das soluções de qualquer solução e ainda assim obter uma conclusão definida isso é extraordinário tá isso é extraordinário a ideia do Penrose ela tem alguns elementos matemáticos interessantes a ideia básica dele né é a presença o que ele caracteriza matematicamente como a presença do colapso é a presença dessas superfícies aprisionadas fechadas a ideia da superfície aprisionada fechada tá representada nessa figura uma superfície que não fosse fechada aqui eu tô representando né um espaço-tempo em duas dimensões só tô desprezando as dimensões Y e Z tô só olhando o T e o X pra ter uma ideia aqui eu tô desprezando as demais só pra enxergar o que que tá acontecendo mas o tempo tá passando pra cima tá correndo pra cima se eu tivesse numa começasse numa superfície que não fosse aprisionada e eu emitisse a partir do ponto da superfície um raio de luz se eu emitisse um raio de luz podia emitir pra dentro ele viria e caminharia para o centro da minha da esfera inicial se eu fizesse isso pra fora ele iria pra fora da esfera inicial e isso é o normal é o que você espera que aconteça tá certo aqui tá representado por esses dois cones essa é a situação normal se eu fizesse isso a partir de cada ponto eu geraria uma frente de onda essa frente de onda tá representada por esse círculo crescente aqui esse círculo cresceria mais e mais à medida que a gente tivesse caminhado essa é a situação normal de uma esfera em condições concentração de matéria em nível normal é o que nós temos aqui na nossa ao redor da gente aqui na terra ao mesmo ao redor do sol isso ainda é verdade uma situação limítrofe ocorre e é representada pelo que pelaquela superfície r igual a 2m r igual a 2m lá de Schwartz nesse caso eu tenho uma situação limítrofe onde se eu jogo o raio de luz tá certo pra dentro esse raio de luz ele vai continuar convergindo mas se eu tentar jogar o raio de luz pra fora eu não vou esse raio de luz vai ficar preso tá certo vai ficar preso o raio vai ser constante essa é a situação limítrofe que ocorre em r igual a rs essa é uma situação limítrofe tá certo e a situação que o Penrose quer na verdade é essa de cima onde as duas começam a reconvergir perceba que essa é exatamente o que ocorre aqui dentro da região r menos 2m onde todas as os raios de luz começam a reconvergir para o centro a presença de hiper superfícies aprisionadas está ocorre aqui essa é a característica que Penrose abstraiu ele diz isso é a marca matemática na nossa descrição matemática a ideia de colapso vem pela presença disso que ele chamou de superfície aprisionada está presente em Schwarzschild mas para ele é a caracterização eu digo olha ocorre o colapso gravitacional quando você tiver uma dessas de superfície aprisionada ele é a marca do colapso então ele diz começou o colapso se uma dessas existir em seguida ele diz olha eu quero que o meu espaço-tempo aqui a ideia é complicada está certo mas a ideia do Penrose é simplesmente que o meu universo aqui representado o universo no instante de tempo aqui representado por essa hiper superfície nesse instante de tempo eu possa prever o que é que vai acontecer a partir daqui com as equações de Einstein ou seja que a teoria de Einstein ela dê toda a informação que eu preciso se eu souber o que é que é o que é que está acontecendo nessa hiper superfície de t igual a zero isso é o que a gente chama de que as equações de Einstein formam o que a gente chama de um problema bem posto então ele imagina que a minha solução ela é uma solução do problema da relatividade geral uma solução bem posta da relatividade geral isso é que é a ideia intuitiva por trás disso aí ou seja eu posso prever o que é que vai acontecer a partir dessa hiper superfície original está certo essa é a segunda hipótese dele a terceira hipótese está certo é a hipótese que a gravidade é atrativa isso está representado por esses dois aqui então o teorema de Perrault é bastante abstrato como vocês olham para ele eu estou mostrando aqui a carinha dele você não precisa se preocupar com a estrutura matemática detalhada aqui que está fora do nosso escopo para você ver que é um teorema matemático ele é um teorema geométrico certo então essa primeira diz essencialmente isso que eu acabei de falar que o universo ele pode ser descrito a partir da informações quer dizer que eu posso saber o que é que vai acontecer se eu souber o que é que vai acontecer em um determinado instante de tempo quer dizer visto a partir de um uma família de observadores pensa na hiper superfície de simultaneidade dessa família você vamos dizer olha o universo e vê o campo gravitacional descrito naquele instante de tempo a partir dali eu imagino que a solução das equações de Einstein ela a informação inicial é suficiente para você prever o que vai acontecer depois essa é a ideia intuitiva por trás dessa primeira hipótese essa segunda hipótese essencialmente diz que a gravidade é atrativa que isso pode acontecer se não existe por exemplo massa negativa ou algo parecido com isso alguma situação exótica como essa essa que é a ideia também bastante razoável e finalmente que existe uma superfície aprisionada ou seja que o colapso gravitacional começa então ele diz olha se começa o colapso gravitacional em um universo que eu possa fazer previsões usando as equações de Einstein e a gravidade é atrativa então não tem jeito certo então não tem jeito eu vou ter uma singularidade tá então em particular ele mostra que um raio de luz tá certo vai bater vai cessar tá certo isso é a marca da presença de uma singularidade né similar a singularidade de Mishwash eu não vou discutir mais sobre a prova tá certo vou caminhar para as minhas conclusões a respeito eu já passei do tempo tá certo então peço desculpa na verdade eu acho que eu tenho um pouquinho mais do que isso mas enfim eu não sei exatamente quanto tempo eu tenho então eu vou parar por aqui a ideia que como eu falei o Nobel ele foi dividido em duas partes os outros que ganharam foram dois físicos astrofísicos a parte experimental o nosso centro centro da nossa galáxia tem um buraco negro que é bastante bem descrito na verdade por uma pequena modificação da solução de Schwartz essencialmente a solução de Schwartz se você quiser esse do centro da nossa galáxia ele é estudado por meio de objetos ao redor dele a gente não consegue enxergar o próprio objeto mas usando a ideia do Nietzsche eles conseguiram então mapear bastante bem isso então a gente tem bastante confiança nisso são medições realizadas de maneira exaustiva ao longo de 20 anos e essas as melhores teorias a melhor teoria que nós temos que é a relatividade geral nos dá então bastante confiança de que nós temos um buraco negro no centro da nossa galáxia e por medições similares mas menos precisas no centro de várias das outras galáxias se não todas as galáxias que a gente a gente conhece os buracos negros na relatividade eles são descritos pela chamada solução de Kerr que inclui rotação ao menos externamente internamente isso já é mais complicado é bem menos claro o que ocorre e o teorema de Perouse no entanto indica que a presença de singularidade no centro de buraco negro é uma coisa genérica como a gente discutiu ela é resultado de um teorema então nós temos bastante confiança de que algo similar ao que ocorria em Chuacho deve ocorrer nesses buracos negros embora a gente nunca possa entrar num buraco negro para ter certeza absoluta esses teoremas que são firmemente calcados na relatividade com hipóteses que estão presentes em toda a teoria da relatividade são abstraídas a partir daí nos dão a confiança de que esse é o caso há uma ligação que eu acabei não tendo muito tempo de falar entre a presença dos horizontes de eventos e a presença de singularidades em teoria poderia acontecer de que eu pudesse ter singularidades como prevê o teorema de Perouse sem ter aquele chamado horizonte de eventos que impede ou recobre a singularidade de maneira que eu não posso ver o que está lá na vizinhança dela como ocorre dentro do raio de Chuacho esse segundo passo ele é separado do primeiro e que sempre uma singularidade vem acompanhada de um horizonte de eventos isso na verdade não é coberto pelo teorema de Perouse ele é objeto de uma conjectura que está em aberto chamada conjectura de censura cósmica todas as soluções que a gente conhece satisfazem essa conjectura do Perouse ninguém nunca encontrou um contra-exemplo para isso mas tecnicamente não é um teorema é uma conjectura e ainda está em investigação tem muita pesquisa a ser feita nas características dessa solução nos teoremas de singularidade outras formas de ter singularidade que eu não vou poder falar aqui e em particular o entendimento da presença de horizontes versus a presença de singularidades que é o objeto da conjectura da censura cósmica tem muita pesquisa ainda a ser feita nessa área é uma área fascinante e eu espero ter mostrado apenas um uma visãozinha rápida do que acontece aí é uma área que é muito rica e que agora embora tenha uma matemática maravilhosamente rica geometria aspectos geométricos aspectos topológicos brincam aí aspectos analíticos das equações de Einstein brincam aí mas ao mesmo tempo calcado em firmes observações experimentais então está na relação entre essas duas coisas que tornam o tema tão fascinante assim então muito obrigado pela atenção e até a próxima muito obrigada professor se alguém tiver alguma dúvida pode perguntar pode ir Léo deixa eu vocês estão me ouvindo? sim Léo pode ir lá deixa eu ligar a câmera aqui tudo bom professor? eu fiquei com uma dúvida desculpa a iluminação aqui eu fiquei com uma dúvida com relação que o professor tinha comentado sobre aquele caso particular que a gente estaria no espaço de Minkovski e eu fiquei pensando porque por exemplo o estudo foi feito com uma situação hipotética em que não teria que teria ausência de matéria ali ausência de gravidade e tudo mais e pensando por exemplo já se sabe já é detectado a massa do universo e cerca de 85% dela é constituído de matéria escura que na verdade não é algo que se meça em quilogramas mas a gente consegue por exemplo ver um rastro gravitacional que é a influência gravitacional dessa matéria escura tanto que por exemplo se eu não me engano o experimento a justificativa disse que o universo estava em expansão e era necessário uma massa muito superior ao que havia sido medido e concluir assim a existência dessa matéria a minha pergunta é o seguinte não estaria errada essa suposta solução particular por conta dessa presença de matéria escura que produz um efeito gravitacional e aí portanto estaria fazendo um efeito na equação de campo de Einstein ok Léo muito obrigado pela pergunta é uma pergunta justa a gente precisa tomar um pouco vamos primeiro voltar um pouquinho e só explicar um pouco mais o que o Léo está comentando quer dizer o Léo está descrevendo a descrição gravitacional usando a relatividade geral ela serve tanto para descrever objetos relativamente isolados isso é você olha objetos como uma estrela e você olha um objeto como um planeta na relatividade você pode estudar esses objetos fazendo uma idealização de que esses objetos estão isolados em relação ao resto do universo é claro que isso é uma idealização na prática isso não é possível mas ela pode servir como uma excelente aproximação para o que realmente ocorre se os efeitos forem pequenos mesmo na teoria newtoniana você faz isso quando você estuda por exemplo o movimento ao redor do sol da terra você no primeiro momento você despreza o efeito dos outros planetas os outros planetas também tem massa eles também afetam o movimento e você incorpora isso a posterior muito bem isso é uma coisa outra coisa é você aplicar a relatividade para o universo como um todo está certo isso que a gente chama de modelo cosmológico utilizando a relatividade que é disso que você está falando aí nesse caso está certo as hipóteses mudam um pouco Léo porque aí você quer olhar o universo como um todo e se você olhar para as equações de Einstein elas têm um pedacinho que é a matéria e o outro pedacinho que é a geometria bem quando você está fazendo uma análise local está certo uma análise local sem se preocupar muito com o restante do universo essa análise local você pode fazer assumindo que ali naquela região que você está a quantidade de matéria é desprezível isso certamente é uma excelente aproximação por exemplo se eu estiver entre galáxias então ali eu estou desprezando os efeitos do restante do universo estou só olhando localmente tá bom é aí nesse escopo que eu posso fazer uma excelente aproximação usando a solução de Minkowski é verdade que se eu levar em consideração toda a matéria do universo isso não é uma solução fisicamente viável mas localmente ela vai funcionar muito bem tá para fazer experimentos locais certo então tanto assim para dar uma ideia de que aqui na nossa na superfície do nosso planeta embora haja gravidade até mesmo no sentido newtoniano se você mesmo muito antes da relatividade já a gente já sabia que para muita coisa o fato de você ter um campo gravitacional não afeta de maneira importante vários dos nossos experimentos experimentos por exemplo usando partículas onde as partículas elas são muito pequenas e pouco massivas e pouco sensíveis ao campo gravitacional a solução de Minkowski que descreve um espaço vazio de gravitação entre aspas ela é uma excelente aproximação e você pode fazer toda a sua física de partículas sem jamais falar de gravidade se não fosse assim a gente não teria o chamado modelo padrão das partículas mas isso vai se tornando uma aproximação pior e pior quando você vai analisando o universo em larga escala quando você vai analisando o universo em larga escala você tem que levar necessariamente em consideração por onde a luz esteve ela passou por Alpha Centauri vindo para cá ela passou por um monte de lixo espacial ela passou por um monte de situações então quando você começa a analisar o universo como um todo essa aproximação se torna ruim e daí você precisa fazer um outro modelo o que significa nas equações de Einstein no lado direito das equações de Einstein onde eu coloco o meu conteúdo de matéria eu tenho que mudar aquilo ali colocar uma outra hipótese a respeito do modelo e descrever agora o modelo para o universo como um todo é aí que aparece isso que você está falando aí é que você tem uma distribuição em matéria normal chamada matéria escura e agora chamada energia escura que compõe de fato a maior parte é mal compreendido e compõe na verdade a maior parte da matéria conhecida do nosso universo mas isso é um momento posterior e é levando em consideração todas as observações todas as galáxias de uma só vez e na verdade você tem que levar o universo em larga escala para esses modelos funcionarem bem então é outro jogo de bola apenas são regimes diferentes da mesma teoria idealizações diferentes para você analisar fenômenos em escalas diferentes a relatividade é poderosa o suficiente para você fazer isso de maneira sistemática isso é um aspecto fascinante da teoria obrigado nada o que mais? mais alguma dúvida pessoal? muito obrigada professora a palestra foi ótima o tema é muito interessante eu estou fazendo horas a gente tem que fazer para seminários perguntas então estou pesquisando bastante espero que você goste de responder a gente no futuro também por enquanto ainda estou bem leiga mas é bom a gente ir buscando coisas novas muito obrigada novamente e o PET está aberto para o senhor tá certo muito obrigado Gabriela pelo convite eu quero agradecer ao PET pelo convite pela oportunidade tá certo eu estou certamente aberto todos vocês que são mais tímidos a Gabriela me avisou que alguns de vocês não querem não ficam vergonha de fazer perguntas não fiquem se vocês preferirem podem fazer por e-mail tá certo no momento posterior fiquem inteiramente à vontade tá certo para mim é um prazer eu gosto desse tema ok para mim é um prazer responder coisas a respeito ah mas o Renan levantou a mão não sei se a Gabriela oi oi professor diga lá Renan então na verdade não é uma dúvida é mais um comentário assim sobre a palestra eu fiquei fascinado como a matemática consegue descrever isso sabe é uma coisa que eu realmente não é que eu não esperava mas é uma coisa que eu não sabia que era tão profundo sabe como topologia como tudo sabe todos esses tópicos conseguem descrever o funcionamento do universo de coisas super complicadas como espaço-tempo sabe vida de estrelas gravidade em pontos infinites mas sabe eu acho isso fascinante incrível eu claro é um estudo que deve levar muito tempo para tu poder entender né mas eu achei incrível assim não saber que que tinha que a matemática era tão profunda nisso sabe Renan eu te garanto tá que quanto mais você estuda mais você se fascina com essa profundidade você tem toda razão tá eu acho que parte eu diria para você que boa parte 90% do que a gente sabe hoje de matemática nos foi sugerido direta ou indiretamente através do estudo da natureza tá quer dizer você tem vários modelos matemáticos localizados para você entender fenômenos específicos pessoal de matéria de matemática alguns de vocês fizeram iniciação por exemplo matemática aplicada vão ver modelos de coisas como sei lá prospecção de petróleo modelos para utilizar em diagnóstico por imagens tá certo modelos localizados desse tipo mas existe algo muito especial quando você vai para a física principalmente a física a química um pouco menos mas porque é mais difícil de fazer ali mas na física é mais visível isso quando você vai para a física fundamental quer dizer quando você vai estudar realmente os aspectos mais básicos mais fundamentais das teorias físicas isso significa estudar por exemplo física de partículas átomos luz gravitação as forças fundamentais que suportam o nosso mundo porque ali a matemática ela é extraordinariamente elegante e sofisticada ela é maravilhosamente elegante ela é de uma beleza assim acachapante beleza lógica beleza de matemática esqueça a física quer dizer você pode nem saber de física você vai estudar aquilo ali como matemático e você fica fascinado tá mas você fica o nível seguinte de fascinação é quando você percebe que aquilo tem uma contraparte na natureza que ao estudar aquele modelo matematicamente tão elegante você consegue dizer algo profundo sobre o universo em que a gente vive essa relação é uma relação que fascinou acho que todos os cientistas os grandes cientistas da história todos eles nem a gente não compreende não compreende de fato o prêmio Nobel Eugene Wigner um grande físico e matemático meados do século 20 húngaro ele costumava dizer que é o que ele chamava de eficiência irrazoável da matemática ele dizia como pode que você às vezes estudando matemática ou aspectos da geometria aspectos da topologia que são por razões abstratas você consegue encontrar um encaixe tão assim excepcional em modelos da natureza isso pra ele era uma coisa fascinante pra mim também é uma coisa fascinante eu sou originário oriundo da física hoje eu trabalho em geometria mas eu sou oriundo da física então pra mim eu tenho essa sensibilidade bastante aguçada porque é uma coisa que nunca deixou de me fascinar e estudando matemática aprofundando meu conhecimento matemático isso só fez aumentar assim exponencialmente então esse efeito que você tá tendo uma primeira sacadinha dele uma primeira visão dele ele é imensamente aprofundado quando você vai fundo no troço então eu quero dizer pra você que esse sentimento só aumenta é um sentimento fascinante é uma maravilha realmente uma coisa que a gente não compreende muito bem porque acontece não sabemos é um desses milagres patentes no nosso mundo como tem tantos coisas que a gente talvez nunca vai entender completamente mas que é uma coisa que a gente utiliza e tem sorte então é uma sorte que a gente possa fazer isso e que a natureza de alguma maneira se paute por isso se não fosse assim a gente não teria o domínio que a gente tem sobre esses aspectos a gente não teria tantas das maravilhas que a gente conseguiu construir a gente construiu muita coisa ruim e a gente faz muita bagunça na nossa vida na nossa vida na nossa sociedade a gente arrebenta o planeta a gente arrebenta um ao outro a gente faz coisas horríveis mas nós também temos em nós a habilidade de fazer coisas absolutamente extraordinárias e de descobrir coisas absolutamente extraordinárias então na verdade essa é uma das coisas mais nobres que nós seres humanos somos capazes de tentar entender isso e tentar transformar isso em uma coisa positiva para a gente aí é a nossa responsabilidade né Renan se a gente vai fazer isso é o compasso entre as nossas aspirações morais e a nossa capacidade intelectual inegável de compreender tanta coisa mas esse mistério não desaparece muito obrigado professor realmente desce um brilho nos meus olhos agora com essa fala que eu fico feliz fico feliz o meu é permanente então eu fico feliz de transmitir um pouquinho isso para vocês estudantes também tá bom de qualquer forma como eu estou dizendo Gabriela eu estou disponível tá certo e os alunos podem sempre me procurar podem me perguntar tá certo mesmo que não tenha diretamente a ver com minha palestra se eu souber eu respondo eu estou para isso né eu essas áreas essas coisas para mim são fascinantes então não é não é peso nenhum e não é digamos nenhum tipo de imposição tá que um ou mais de vocês queiram conversar sobre essas coisas tá eu estou sempre aberto para conversar sobre isso e a gente pode sempre conversar outras vezes tá não se preocupe tá tchau 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 Obrigado.